Que vai começar hoje a OrcFest aqui em Blumenau, é a festa das orquídeas que devem reunir produtores de todo o nosso Brasil, inclusive. Moisés Tucker tá aqui já na tela pra trazer detalhes aí desse evento que vai ser ali no Parque Vila Germânica. Contigo, Moisés. Olha, que pena que não tem como transmitir pra você aí no estúdio, pra quem acompanha a NDTV Record, o aroma excepcional das flores, das orquídeas aqui no Setor 3 do Parque Vila Germânica. Que começa hoje, no final da tarde, mais uma edição da OrcFest aqui na cidade de Blumenau. Aqui ao meu lado o Augusto, que é o organizador desse evento, vai contar pra gente sobre as novidades, que são muitas pra este ano 2024, aqui no Setor 3 do Parque Vila Germânica. Boa tarde. Exato, exatamente, Moisés. Boa tarde a todos. É uma satisfação mais uma vez trazer a OrcFest, né, na sua organização com as sete eventos, realização COB, sigo de orquidófilo de Blumenau. E na expectativa muito grande, porque a temática, a orquídea, tem muitos e muitos apaixonados que vêm visitar todos os anos esse evento que já faz parte do calendário da cidade de Blumenau. Bom, falar um pouco das novidades, o que o pessoal pode encontrar neste ano 2024 aqui no Setor 3. Maravilha. São mais aí de 600 expositores no total, entre a parte de bonsai, orquidários, a parte de feira multissetorial, né. A gente também vai ter nessa edição, novamente, a escolha da orquídea premiada através do circo de orquidófilo de Blumenau, onde tem toda a parte de concurso, que inclusive começa agora de manhã, né, começou de manhã, na verdade, aqui no Setor 3 do Parque Vila Germânica. E detalhe, os espectadores, né, os apaixonados podem encontrar, podem encontrar uma orquídea rara aqui dentro da Orquipest, porque além de você poder comprar orquídea de 30, 40, 50, 70 reais, você vai encontrar também orquídeas mais raras, de valor de 1.500, 2.500 reais e até 25 mil reais que tem realmente essas espécies raras que os orquidários, né, os produtores acabam trazendo para dentro do evento. Augusto, vamos passar a agenda para o telespectador, começa hoje no final da tarde, vai até domingo, valor de ingresso, faz um briefing aí para todos que querem visitar, então, essa Orquipest aqui em Blumenau. Maravilha, Moisés, vamos lá, então, 18 horas de hoje, vai até às 22 horas, na quinta-feira, amanhã, na sexta-feira, já abre às 10 da manhã e vai até às 21 horas, no sábado, mesmo horário, das 10 às 21 horas, e no domingo, das 10 às 17 horas. A entrada é apenas 10 reais por pessoa, meia entrada é 5 reais, aproveite para visitar esse evento maravilhoso, se você está vindo para cá também, aproveite o nosso parceiro do Santos Clube como estacionamento gratuito, se caso não encontrar nas vias públicas, e venha, setor 3 da Parque Vila Germânica, mais uma vez, edição Orquipest, realização COB e organização sete eventos. Valeu, Augusto, obrigado aí pela participação, sucesso em mais esse evento aqui no setor 3 do Parque Vila Germânica, fica feito convite, se você gosta de flores e, geralmente, por exemplo, o público feminino, a mulherada é apaixonada por orquídeas, você vai estar no lugar certo, no setor 3 do Parque Vila Germânica, para prestigiar mais uma edição da Orquipest aqui em Blumenau, que começa hoje e vai até... Até!